No ar, bom dia com Jesus Olá, graças e paz Quero compartilhar com vocês Hoje, quero falar sobre o Evangelho Contraria o Humanismo Vem com a gente É o poder transformador do Evangelho Como falei, o Evangelho Ele realmente Contraria todo tipo de humanismo Essa ideia Em que o homem é o centro do universo Sem dúvida nenhuma É algo que vai totalmente ao contrário Daquilo que o Evangelho propõe E pensar que o Evangelho de Jesus Baseado nesse próprio texto Que tem sido o nosso referencial Nessa série Que é Atos capítulo 2 O versículo 17 fala E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor Que derramarei do meu Espírito Sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos jovens terão visões E sonharão Vossos velhos Você vê que Deus Ele usa a humanidade Para trazer a sua mensagem Usa velhos Jovens Filhos e filhas A Bíblia fala de servos e servas Também Olha que coisa maravilhosa Mas muito embora Deus use o homem Use a humanidade Para levar essa mensagem Nós sabemos que o homem Não é o centro do universo As coisas não estão em nós As coisas não nascem de nós Nascem a partir do momento Que nós cremos nele A palavra de Deus É falada no livro de João Capítulo 7 A partir do verso 37 Jesus fala Quem crê em mim Do seu interior Fluirão rios de água viva Não é A partir do nosso interior É a partir do nosso crer A partir do momento que cremos Aí sim Ele faz sair do nosso interior Rios de água viva Que acabam sendo um bálsamo Para a vida de muitas pessoas Para muitos corações O que eu quero afirmar Para você Nesse momento Na nossa conversa Na nossa agenda Aqui É o seguinte O Evangelho Ele transforma Ele transforma o homem E não deixa o homem Estar no centro Quem está no centro É o Senhor Jesus O Evangelho Ele alcança a humanidade Alcança homens e mulheres Está alcançando você Está alcançando a pessoa Que agora está com o coração Mais fechado Mais difícil Aquela pessoa que você imagina Que nunca esse Evangelho Vai ter poder Para transformar Guarde Esse Evangelho Tem poder para transformar Essa pessoa Em um determinado momento Da história O homem achou Que ele era o centro O homem achou Que ele poderia fazer Todas as coisas No início do século passado Houve uma ideia De que o homem Era bom em si mesmo Olha Deixa Falavam Pode deixar Que o homem é bom O homem faz coisas boas Pode Não precisa se preocupar O homem não precisa de Deus Precisa de Deus Para trazer sua Suposta bondade Para que o homem Seja considerado bom O homem em si Ele tem um bom coração Só que Depois de algumas pessoas Crerem E falarem isso Que o homem em si Era bom E que não precisava Da bondade de Deus Sabe o que aconteceu? O mundo viveu Duas grandes guerras mundiais Uma da década de 10 Século passado Em 1917 E outra em 1939 A 1945 As duas grandes guerras mundiais E olha Que achavam Que o homem era bom Esse homem bom Acabou provocando Duas grandes guerras Pensar irmãos Que o homem Ele não consegue Ele não consegue Expressar bondade Se não tiver O amor de Deus Inserido no seu coração Se ele não entender Pela bondade de Deus O mínimo De que realmente Ele nasceu Para servir um ao outro Então O centro O centro não é o homem O centro não é o homem O centro é o Senhor Deus do Universo Dono de todas as coisas Jesus é o centro Por isso que nós Cremos nesse evangelho Acredite-me O centro É o Senhor Jesus O centro não é o ser humano Alguns sim Eu entendo que alguns Têm muito boas intenções Muitas Muitos homens e mulheres Têm boas intenções Mas você já deve ter ouvido Acreditado De boas intenções O inferno está cheio A grande verdade É que é quando A gente menos espera Nós não conseguimos Suprir as coisas Com as nossas boas intenções A nossa humanidade falha Falamos o que não devemos Tomamos decisões Que não deveríamos tomar A grande verdade É que o evangelho Coloca Jesus no centro Coloca Jesus no centro E tira o homem Porque o homem é a falha Deixa Jesus ser o centro Da tua vida, querido O poder transformador Do evangelho Não nos coloca Acima de qualquer coisa Mas coloca Jesus Acima de tudo E que nós possamos Diminuir para ele crescer Com temor e tremor Reporta essa palavra E que sua vida Seja um testemunho vivo Do poder transformador Do evangelho Em Cristo Jesus Graça e paz Que Deus te abençoe Amém Amém